Olá pessoal, boa noite! Aqui sou o André Ascar, diretamente mais uma live, um CP Responde de número 35. Hoje vamos falar sobre o papel da periodização na planilha de treinamento. E aí, você treina corrida ou você sai correndo? Pois então, é muito importante, não sei, porque o que você faz com a corrida, né? Mas eu diria que é muito interessante você ter uma periodização. Você sabe o que é periodizar? Colocar em períodos o seu treino, quando você vai treinar mais forte, quando você vai treinar mais leve, quando você vai treinar mais curto, quando você vai treinar mais longo. É periodizar, botar em períodos no qual você vai treinar, fazer força na sua planilha de treinamento. Porque tudo começa numa coisa que eu acho muito interessante. Não sei se vocês já notaram, mas eu sempre trabalho muito com analogias, contando historinhas para tentar explicar o que eu quero dizer. E tem uma historinha que é muito interessante. Não sei se você já viu a história da Alice no País das Maravilhas. Pois então, quando ela encontra... Alice é uma moça que caiu num buraco muito doido. E começou a desconstruir ou construir várias coisas na sua cabeça. E dentro disso ela encontrou um certo gato risonho, que ficava invisível, sumia, desaparecia. Que encontrou ela perdida no meio de uma floresta. Ela estava lá, vários caminhos para tomar. Ela chegou para o gato risonho e perguntou. Gato, qual o caminho que eu pego? Qual o caminho que eu sigo? Aí o gato perguntou. Onde é que você quer chegar? Aí ela falou. Eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Exatamente. Essa historinha é muito interessante. Para você que não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem a noção do que você quer fazer com a corrida. O que você quer desenvolver com a sua corrida. Que tipo de habilidade você quer gerar no seu organismo com a corrida. Seja correr 5 quilômetros, seja simplesmente correr. Correr sem ficar tão ofegante com a sensação de morte. Seja correr 10, 21, 42, 157 quilômetros. Então tudo começa no seu objetivo com a corrida. O que você quer com a corrida. A partir disso, aí você vai escolher qual caminho você vai seguir. Para que lado você vai. E é justamente aí que entra a tal da periodização. Porque essa periodização vai levar em conta o seu esforço aplicado em dado momento. De acordo com o objetivo no qual você vai atingir. E a periodização, como ela se trata de um período no qual você vai trabalhar. Ela tem limite. Ela tem data. Ela tem deadline. Tem linha de chegada. Então, a gente sempre lembra que no Corrida Perfeita. Tudo depende de quem você é. E onde você quer chegar. A partir disso, você vai escrever todo o seu caminho a ser percorrido. E durante esse caminho, muitas vezes, a gente não sabe se a gente vai curtir muito o caminho. Se a gente quer dar uma parada para observar o horizonte. Para ver as flores do caminho. Ou se a gente quer ir rápido o suficiente para chegar do outro lado. E o mais rápido possível. Então, toda essa construção depende desse caminho. De quem você é. De onde é que você está partindo para esses 5 quilômetros no qual você quer realizar. É uns 5 quilômetros. Em qual velocidade? Qual o tempo que você quer percorrer esses 5 quilômetros? Qual o tempo que você está fazendo agora esses 5 quilômetros? Com essas respostas, a gente vai periodizar o seu treinamento. Ou, melhor dizendo. A gente vai. Se você entrar para o Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Temos os nossos treinadores prontos para escrever, prescrever e te acompanhar ao longo do seu treino. Para que você faça todo esse caminho com mais cuidado e atenção. Sabendo exatamente em que momento do seu treinamento. A que distância do seu objetivo. É o momento de você trabalhar melhor a sua capacidade aeróbica. Em que momento que é melhor você trabalhar a sua capacidade aeróbica. Em que momento é o momento para você treinar mais força ou menos força. Então, se houver períodos no qual, a depender de onde você está e onde que é o seu objetivo. Você tem que dar maior foco a certas habilidades a serem desenvolvidas no seu organismo. Ah, Andrei. No primeiro momento já me disseram muito que é melhor trabalhar a capacidade aeróbica. Talvez. De quem que a gente está falando? A que distância é esse momento do objetivo principal? O que você precisa desenvolver melhor no seu organismo para você atingir o seu objetivo? Porque por vezes você pode ficar nesse período que por muitos é dito um período de base. Uma forma mais estendida e outras vezes mais encurtada. O seu período competitivo, o seu período de polimento. Às vezes pode ser mais alongado do que as duas semanas pré-prova. Depende. Depende se você tem pequenos objetivos ao longo de um grande objetivo. Então a periodização vai te dar essas respostas. E o interessante de você ter essa periodização já feita na palma da mão, ela tira aquelas dúvidas do O que eu faço hoje? Eu vou correr o quê? Eu vou correr só o que eu tenho vontade de correr? Beleza. Não está errado. Tudo depende de onde você quer chegar. Mas se você tem um objetivo claro, a periodização e o planejamento desse seu treinamento vão te trazer com maior facilidade uma coisa que é muito importante. A disciplina. Porque a disciplina vai te trazer a consistência. E a consistência é o segredo da evolução no treinamento de corrida. Não existe treino-chave, treino especial, treino mega blaster, 1500, jeta. Não. É a consistência no seu treinamento. É um dia após o outro você treinando consistentemente. Só que não adianta você ter essa consistência se você treina a mesma coisa todos os dias. Porque você vai atingir um platô de uma maneira muito mais rápida. Atingir um teto. Porque você está deixando de desenvolver outras habilidades no momento adequado para o seu organismo. Então você acaba criando barreiras para o seu desenvolvimento. Mas aí, mais uma vez. Que aí você é onde você quer chegar. Quer saber a maneira mais fácil de você percorrer esse caminho? É com o planejamento do seu treinamento. É descobrindo quais são os seus déficits e o que você tem que desenvolver para atingir o seu objetivo. Aí entra a periodização. E por vezes, e muitas vezes, a gente sabe que a vida do atleta, o amador principalmente, não é um mar de rosas. Então essa periodização tem que ser muitas vezes flexível. Porque não adianta eu prever em 24 semanas como você vai chegar na maratona. O que pode acontecer em 24 semanas que vai fora do seu controle da sua vida? Muitas vezes surge uma viagem de trabalho. Às vezes surge uma demanda de trabalho frenética. Uma tensão maior que você tem que dar à família. Férias? Será que tem férias no meio do caminho? Será que você pode ficar doente e deixar de treinar? Uma coisa interessante sobre a periodização é que ela vai calcular de uma forma mais segura a maneira para que você não fique fora do treinamento por lesão. Por um overuse, por um uso excessivo do seu organismo. Porque ele vai dar o descanso necessário e adaptativo ao seu organismo para que você promova a supercompensação. É, a supercompensação é o estresse e o relaxamento do seu organismo que vão promovendo os seus ganhos de condicionamento, ganhos de força, porque é só assim que a gente evolui, estressando e relaxando. E muitas vezes, esse relaxamento, esse descanso, tem que ser proporcional ao estresse promovido no seu organismo. E dentro de um planejamento de treinamento, a gente já tenta prever isso. Só que por vezes, aquele estresse, por conta da demanda da nossa vida real, não é só o estresse do treino. Você tem o estresse da sua vida. E o nosso corpo é um corpo só. O estresse está num lugar só. Não tem como dividir, não. Agora que eu estou indo correr o estresse do meu dia a dia, do meu trabalho, que eu estou cansado, estressado, nervoso. Vou tirar todas aquelas toxinas que inundaram o meu organismo. Já foram embora, não tomam nesse corpo. Agora o corpinho é o corpinho da saúde. Então, taca-lhe pau! Vamos fazer força, porque eu tenho uma maratona sub 3 para alcançar. Não é bem assim. Então, por vezes, a gente tem que reestruturar o treinamento. Então, o contato próximo com o seu treinador, um aviso. Cara, o que eu faço agora porque eu perdi dois dias de treino? Hoje eu estou muito cansado. Eu treino mesmo do que está planejado? Ou eu diminuo o meu treinamento? Esses ajustes finos fazem toda a diferença no final. Se você não tem a possibilidade de estudar, de saber o que tem que fazer em cada momento, contar com o profissional ao seu lado é fundamental para que você possa percorrer esse caminho com maior segurança. Para que ele possa planejar e ajustar o que é necessário de acordo com você e onde você quer chegar. Beleza, gente? Já dei uma esplanada aqui sobre o planejamento, sobre a periodização do treinamento. Vamos lá, então, as perguntas. Lembrando, coloque suas perguntas sobre periodização aqui no balão, aqui debaixo. Está vendo o balãozinho? Abaixa aqui do Cash One, que eu vou dar um joizinho para ela. Oi, a Nutri também chegou. A Sheila da Mata está na área. Galera, bota a pergunta no balãozinho, beleza? Já vou abrir aqui o balãozinho, tem algumas perguntas. O José Maria Matias de Souza mandou aqui um. Andrei, meu amigo. Olá, Zé. Como é que você está? Já consegui correr uma meia, um ponto vinte e quatro. Aqui agora conseguirei baixar mais. Eu acho que ele correu para uma hora e vinte e quatro a meia. Agora quer baixar mais, bora, não, Zé? Não é possível, é só treinar, cara. Vamos lá. Tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. E tendo um bom acompanhamento, com certeza, você vai chegar lá, cara. Vamos nessa que tem muito ainda para baixar aí. Eu acredito. David, 1982, Ezra. Estou há seis meses paradão. Dicas para começar a voltar com cuidado, claro, dentro de uma periodização. David, a gente tem que entender, cara, exatamente como é que você está depois desse paradão, né, cara? O que seria esse paradão? Você parou geral mesmo? Você está com atividade no seu dia a dia? Ou você está naquela hora de entrar no carro, escritório, escritório, carro, casa, casa pequena, cozinha, banho, ajudar no estudo das crianças? Como é que é essa rotina? Então, a partir dessa rotina, a gente ainda olha quanto tempo disponível você tem para treinar nesse paradão. Você tem tempo meia hora por dia? Aí a gente pode intercalar treinos de força, caminhadas, caminhadas intercaladas com corrida. Isso tudo pode te ajudar. É interessante a gente pensar que a gente precisa de um corpo forte acima de tudo. A gente precisa de um corpo forte para ter saúde para a vida. E não só para o esporte, mas para a vida, para a locomoção e tudo mais. Então, você trabalhar um treino de força inicialmente, antes mesmo de já preparando o seu corpo para ter a força para suportar a carga da corrida, é um ponto inicial interessante. Sabe onde você encontra treinos de força, onde você não precisa se deslocar muito, você pode fazer em casa? No nosso aplicativo de Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo de Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Já inicia de forma gratuita, depois você vai pegando o jeito e entra para o nosso plano essencial. Ou se quiser, já vai direto para o plano personal, para você ver de forma personalizada como é que você vai evoluir com segurança. Fez o treino de força, já tem a sua periodização, ou seja, hoje é um dia de caminhada. Hoje é dia de caminhada com corrida. Ou então, você já pode iniciar com a corrida. Às vezes, você aplicando o nosso teste de 20 minutos, que não necessariamente é 20 minutos de corrida. É 20 minutos você promovendo a maior distância que você consegue percorrer. Pegando ali a sua frequência cardíaca, pegando justamente o tempo que você percorreu essa distância. A gente já começa a ter uma noção de quanto que é difícil para você e o que é fácil para você. Aí a gente começa a prescrever. Pô, caminha, ou então já corre uma velocidade de 7 por quilômetro, ou 8 por quilômetro. Melhor dizendo, 8 km por hora, 9 km por hora. Isso vai depender muito de como que você está nesse momento. A gente tem que se conhecer melhor para te prescrever o melhor treinamento. Então, entra para o Clube Corrida Perfeita e vamos treinar junto, cara. Galera, estou vendo umas interrogações subindo aí de forma rápida. Lembra, coloca a pergunta no balãozinho, tá? Por favor. A galera está chegando, manda um joizinho para todo mundo. Hi-fi, hi-fi. E aí, galera, vamos nessa. Bota a pergunta aqui e partiu. Não tem pergunta, a galera está botando pergunta aqui nas conversas, no bate-papo. Vou caçar uma pergunta aqui agora. Vamos ver o que tem aqui para a gente. A Nutri Joana Alves mandou aqui. Para começar a correr em academia, como posso começar sem menor experiência? Joana, bom, primeiro, tenha uma certa habilidade com a esteira, né? Suba na esteira, afaste os pés, liga a esteira. Bote ali 4 km por hora, que normalmente é uma velocidade de caminhada tranquila, onde você consegue se equilibrar. Vai aos poucos acelerando e vendo como é que você vai suportando aquela velocidade. E lembrando, vai ter uma transição chata ali numa velocidade entre 6 km, 7 km, que você não sabe se você caminha mais rápido ou se você corre. É interessante você lembrar que a corrida, ela tem fase aérea. Então, é um passo, fase aérea, depois outro passo. Ou seja, um contato com o pé no chão, fase aérea, outro pé no chão, fase aérea. Não é uma corrida rápida, beleza? A gente tem que promover um certo desequilíbrio. A corrida é muito mais uma sucessão de saltos do que uma sucessão de apoios equilibrados, beleza? Então, você começando a perceber isso dos apoios sucessivos e apoiando rapidamente o seu pé no chão, você vai vendo como você não vai deslocar o corpo, mas você consegue movimentar as suas pernas, né? Mantendo o equilíbrio sob a esteira que vai passando a lona embaixo de você. E assim você vai aos poucos, sejam 5 minutos, 10 minutos, onde você pode começar tentando 30 segundinhos na corridinha. Coloca lá 8 km por hora, faz 30 segundos, vê como é que o seu corpo vai se comportar, depois já baixa para os 4 de novo. Então, pode fazer essa caminhada corrida na própria esteira, ok? Para você ir ganhando afinidade com ela. E depois, a prescrição do treinamento de corrida, também o planejamento, ele pode ser feito em cima de um plano para a esteira, fazer um treino em esteira. A esteira é uma ótima ferramenta para corrida. Ela tem aquela questão interessante que você não vai ter um cachorro passando na sua frente, não vai ter que ficar desviando de ninguém. Você pode simplesmente se concentrar no seu movimento. Você pode botar uma corrida, uma velocidade rígida, por assim dizer, no qual você vai trabalhando o seu movimento sobre essa velocidade. Então, você consegue trabalhar bem a percepção do seu movimento, como é que suas pernas e seus braços estão se comportando. E assim você pode ir jogando ali velocidades no qual você quer atingir de forma mais regrada, ajustada, né? Mais cartesiana. Bota o 15, é o 15. Quando você busca na rua correr a 15, às vezes é difícil manter ou até mesmo alcançar. A esteira acaba te forçando a isso, não é mesmo? Bom, apareceram as perguntas. Vamos lá. Gustavo Benvenuti. Olá, Gustavo. Perder muito do condicionamento alcançado. Vamos lá. Quanto tempo devemos descansar depois de um ano de treinos intensos para a maratona sem perder muito do condicionamento alcançado? Gustavo, vamos lá, cara. Não tem muita regra sobre isso, mas quanto mais treinado você estiver, e quando você para, mais brusco vai ser essa queda de performance. Beleza? Cerca de duas a três semanas, sua performance já foi lá para baixo, você parar abruptamente o seu treinamento. Mas também, quando você retornar, você retorna em uma velocidade muito mais rápida do que lá no começo anterior. A chamada memória muscular do seu condicionamento, a gente tem um certo acumulado. É o histórico de atleta, não é mesmo? Bom, agora, o quanto você deve descansar o seu corpo, isso ainda é um mistério. Não se tem regras claras sobre o quanto você tem que descansar. Qual é o grau de estresse que você tem que diminuir no seu organismo? Existem marcadores fisiológicos que vão demonstrando o estresse metabólico no nosso organismo. Seja pela enzima, pela proteína liberada no organismo, por muita proteína quebrada, pelo excesso do esforço, tanto em ultramaratonas principalmente, quanto na maratona, o quanto você tem que recuperar isso. Mas uma necessidade real de ter que parar o treinamento, muitas vezes não tem. Uma coisa que eu recomendo para quem não quer perder muito do seu condicionamento é mudar a atividade. Você vai para uma natação, começa a trabalhar mais na bicicleta, para você não parar totalmente, mas você tira o estresse diretamente ligado à corrida, o impacto em si. E ainda te traz umas férias mentais sobre a corrida em si, você praticando outras atividades, praticando outros esportes, conhecendo coisas novas. Você ainda vai desenvolvendo mais a sua consciência corporal. Isso é muito interessante. Ao invés de ficar parado totalmente, faz outras atividades. Então faz a atividade da própria corrida de maneira mais livre, com o que você tem vontade de correr. Normalmente, se você está muito cansado, você não vai ter o ânimo para correr forte. Então você fica ligado nisso. Fazer atividades leves, mantém-se em movimento, para você não perder muito do condicionamento. Mas vai depender também da maneira como você chega ao fim dessa temporada. Se você chega totalmente estressado, quebrado, ou se você está inteirão. Pô, parece que nem foi nada, eu quero mais, vamos nessa. Então isso tudo a gente tem que ir equilibrando. E sabe uma maneira mais segura também, da gente sempre saber o que tem que fazer, você tem que parar? Para a gente ter dados. Seja os dados do sono, frequência cardíaca, seja os dados hospitalares, fazer avaliação, check-ups e tudo mais. A cada período, você pode fazer isso, a cada ano, para ver como é que está o desenvolvimento do seu organismo, o que você tem perdendo, se tem algum dano em alguma coisa, ou não está mudando. Se tem alguns outros indicadores que mostram que você está estressado, que você está cansado. Então ter esse acompanhamento, esses dados te ajudam muito. Principalmente, pô, vai fazer um treino que para você era leve, mostrou lá que sua frequência cardíaca estava muito alta ainda para aquele treino que você fazia de forma suave anteriormente. Bom, você tem que descansar mais. Então ter esses dados te ajudam a montar um novo planejamento, uma nova periodização, um novo ciclo de treinamento. Beleza? Deixa eu ver outra perguntinha aqui do Vinícius Santos Itapeba. Como que funciona o que chamam de período de base? Bom, Vinícius, isso aí veio muito de uma questão da gente trabalhar o geral, das capacidades do nosso organismo de uma forma geral, nossa capacidade aeróbica, nossa força. E eu diria também que a nossa coordenação motora, a nossa técnica, são as coisas que dão base para você ir afunilando mais à frente, para depois você trabalhar a velocidade, velocidade pura, as especificidades da sua competição, estratégia de competição, as coisas que vão ficando mais para cima dessa pirâmide que a gente pensa. Então, na base está ali a sua técnica, o seu padrão de movimento, que muitas vezes você pode desenvolver por treinos como educativos ou simplesmente rodagens mais longas para você ir desenvolvendo essa habilidade da sua corrida. E assim que você faz essa base de força, de capacidade aeróbica, depois você vai subindo, afunilando, trabalhando assim, de certa forma, a sua velocidade, trabalhando mais a sua resistência, assim, a resistência anaeróbica, por assim dizer, mais acima ali do seu L2. E assim você vai desenvolvendo essas habilidades ao pico de você chegar veloz e resistente lá no seu período de competição. Beleza? Então, o período de base seria justamente isso. As bases do treinamento de corrida que vão te auxiliar para você atingir esse objetivo maior da frente. Mas existem muitos modelos de treinamento onde, por vezes, você pode trabalhar na mesma coisa sempre e vai variar muito do atleta, do objetivo, do que encaixa melhor para o atleta. Por isso, a tão importante individualidade é a individualização do treinamento. Vamos ver aqui mais pergunta. Camila Sparitz. Como posso diminuir meu pace? Comecei tem um mês. Média de 6,50 a 7,30. Sinto essa frustração. Pô, Camila, na boa, sinceridade, de coração aberto. Você está um mês treinando? Te acalma, tá? Curta o processo. Relaxa. Está devagar? Tem problema. O importante é você não se machucar e continuar no treino. Você vai naturalmente, dentro de uma boa periodização, alcançando aos poucos novas velocidades, percebendo o seu corpo em novas velocidades. Você está já trabalhando de forma periodizada o seu treinamento hoje ou você simplesmente está saindo correndo? Então, são maneiras que você pode olhar e perceber o que você pode fazer para atingir o seu objetivo. O seu objetivo é correr mais rápido. O primeiro ponto, eu acho que é periodizar esse treinamento e a força para você atingir esse ponto. Correr mais rápido? Correr mais rápido quanto? É baixar de 6,50 para 6,40? É baixar de 6,50 para 4,30? E em quanto tempo? Aí tudo vai fazer como que a gente vai desenvolver isso. Quanto tempo disponível você tem para treinar na semana? Ah, eu só tenho um dia na semana. Cara, dá uma apertada. Será que não tem outras coisas para fazer no meio do caminho que a gente possa encaixar? Às vezes, uma caminhada para o trabalho, para a faculdade, não sei. Se deslocar mais durante o seu dia. Tudo isso tem que ser visto de uma forma individual. Beleza? Espero ter te ajudado. Marcelo Filho W. Ou Filhou. Filhau. Professor, qual seria o ritmo que dividiria um amador de um profissional? Pace de 5, por exemplo. Depende da distância, né? Porque se a gente for falar de um profissional a pace de 5, aí eu botaria uns 200 quilômetros aí. É, uns 160 quilômetros. 160 não. Pode botar 200 quilômetros aí. Tem um maluco, um profissional que bateu o recorde dos 100 quilômetros, do Saruquim. Ele fez 100 quilômetros. Pace de 3,30. Tá bom? É, 3,30. 16 quilômetros por hora? 17 quilômetros por hora? Isso aí, por aí. 16,5? 17? Pois é. Olha o profissional aí. Um amador. Quanto é que o amador faz 100 quilômetros? O amador aqui, ó. Fez a pace de 5, 5, 5, 5, 7. Uns 100 quilômetros. Porra! Isso é uma eternidade, meu. Pra dividir um amador de um profissional. O ritmo. É muita coisa. Aí depende de que amador a gente tá falando. Porque hoje em dia tem muitos amadores próximos a profissionais. Que aí a gente pode botar que existe uma elite A, uma elite B, uma elite C, amador de competição, amador recreacional. Então, várias subdivisões, né? Que não só essas duas. Porque tem uns amadores aí que treinam que nem profissional, cara. Que tá rodando ali com a galera da elite B, assim, digamos. Pode correr na frente junto com o profissional. Mas aí a gente fala, o que é ser profissional no Brasil, né? Que às vezes o cara tem que dividir o ganha-pão dele mesmo é outra profissão. Não é o atletismo. Isso é complicado. Tanto que a gente vê a decadência que anda o atletismo brasileiro. A gente vê no Panamericano ninguém disputando medalha. A gente vê que os nossos atletas... A gente não vê um atleta brasileiro correr pra baixo de uma hora aí nos 21 quilômetros. Desde o Marilson. Enquanto vários estão correndo abaixo de uma hora fora do país. Por que a gente não consegue? É a profissionalização do esporte no nosso país que tá complexa. Que tá difícil de desenvolver talento. Então, aí de que profissional? O profissional do Brasil ou o profissional do Quênia? Aí o negócio fica mais longo ainda, né? Fica mais distante. Essas referências sempre são muito... Interessante a gente fincar onde é que a gente tá a nossa referência. Vamos lá. O Zé Maria aqui perguntou. Boa noite, meu amigo. Como eu faço para melhorar minha meia maratona? Aqui no momento está uma hora e vinte e quatro. Cara, a gente tem que ver onde está o seu déficit, né? Uma maneira muito interessante a gente perceber isso é fazendo um teste de um quilômetro. Ou seja, mete a pancada em um quilômetro. Mete a pancada em cinco quilômetros. Aí você vê como é que tá a distância dessa sua velocidade de um quilômetro pra velocidade de cinco quilômetros. Dali você vai entender. Se estiver muito distante o seu um quilômetro dos cinco quilômetros, talvez você tenha que trabalhar mais a sua resistência. Se isso estiver muito próximo, esses cinco quilômetros do seu tempo de um quilômetro, você tem que trabalhar mais a velocidade. Então tem que entender essa distância da sua velocidade máxima pra essa velocidade de cinco quilômetros, que são mais ou menos os seus vinte minutos, quase, né? Dependendo. Pra você, talvez menos. Mas aí a gente vai entendendo qual que é a deficiência, qual que é o déficit que tem que ser trabalhado pra você baixar esse volume. Beleza? Mas, quer saber uma maneira melhor? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. A gente vai te ajudar. Marcelo Flow já foi. Dezembro, boa noite e tal, já foi. Pô, essa parada não tá querendo apagar não, né? Beleza. João Ramposo, NTN. Minha maratona sábado agora. Alguma dica para os últimos... Meia maratona, eu acho, né? Meia maratona sábado agora. Alguma dica para os últimos dias? O que não devo fazer? Bom, João, o que você não deve fazer nessa semana é algo que não está no planejamento. Falando de periodização, você tem algo que seria o seu polimento agora. Que você está tirando um tanto da carga do treinamento, o seu volume. Você está descansando mais o seu corpo, mas mantendo ele dentro da velocidade que você gostaria de correr essa prova. Você mantendo uma certa intensidade aplicada no seu treinamento. Então, esse é o ponto. O que você não deve fazer é isso. E o que você não deve fazer também é você se desidratar. E onde que entra a desidratação? Baladas essa semana podem prejudicar o seu corpo se você vai estar descansando menos e se desidratando com bebida alcoólica. Isso tudo pode prejudicar a sua performance. Mas aí, qual é a performance? Qual o seu objetivo com essa meia maratona de sábado? Não, eu só quero curtir, eu vou viajar, sei lá. Cada um com o seu objetivo. Mas eu sugiro você prestar bastante atenção essa semana ao seu sono, sua alimentação e ao seu descanso ao longo do dia. Para você não se estressar muito. Beleza? Para você poder, nesse dia, aproveitar o máximo da sua prova. Do que você treinou, principalmente, né? Lucas M. Corso. Quantos treinos você acha necessário para revisar durante os treinos? Obrigado. Lucas. Cara, eu não sei. Como é que está o seu bolso? Pois é, né, cara? O necessário, eu acho que é você ter um tênis de rodagem, né? Para você fazer os seus treinos longos. Normalmente é um tênis mais estruturado. Onde que ele vai aguentar mais pancada, por assim dizer, né? Para trazer um certo conforto para os seus pés. Porque você vai ficar mais tempo correndo. Um tênis mais leve para os treinos de velocidade, você trabalhar melhor a sua resposta, né? A rigidez, músculo, tendão. A sua técnica. Você precisa de uma maior sensibilidade, o contato no chão. Então, um tênis de velocidade seria interessante. Que são tênis menos estruturados, mais leves. Que você vai perceber mais o chão do que esses tênis mais estruturados para os treinos mais longos. E talvez um tênis de prova. Já pensando aí em tênis que realmente melhoram a performance, né? Se você quer dar aquela roubadinha no dia da prova, você bota as rodas de carbono. Como o pessoal do triatlon ou do ciclismo faz, né? Para ganhar um certo desempenho. Aí você colocaria os tênis de placa de carbono. Que são tênis que não são tão estruturados. Que não suportam muita carga de treino, né? Muita rodagem. Porque eles acabam, dentro do design que eles foram desenhados, não tendo uma boa resistência a tanta rodagem. Vão perdendo muito do seu molde, por assim dizer, né? Original. Da sua capacidade original de resposta ao impacto. Então, talvez três tênis aí você possa utilizar. Mas aí também vai depender do quanto que você treina. O quanto você roda. Um tênis você pode ser feliz tranquilamente. Você pode também treinar descalço. Que eu acho muito interessante. Treinar na grama, treinar na areia fofa. Isso tudo para você trabalhar melhor a sua técnica, a sua habilidade de corrida. Então, isso pode te ajudar também a economizar aí. Treinando descalço, beleza? Fê Albert, seis meses para sair do zero até a meia maratona. É possível? Pô, Fê, é possível? Sim, é possível. Porque a gente tem que falar que meia maratona é essa que você quer fazer. É só concluir os 21 quilômetros e 95 metros? Isso aí dá para fazer caminhando, né? Também, se você tiver uma boa paciência, a gente chega lá. Vai dar umas duas horas, umas três horas, alguma coisa? Dá. Você vai percorrer essa meia maratona. Você consegue treinar o seu corpo para ficar duas ou três horas ali caminhando. Não tem problema, você vai percorrer. Agora, qual é o objetivo? Seis meses do zero, fazer uma meia maratona para baixo de 1,30? Aí já fica um pouco mais complicado. Eu vou te perguntar como é que é o seu histórico de atleta. É zero da corrida? Ou você, sei lá, veio do ciclismo, estava no Tour de France? Então, você já pode cair para dentro. Às vezes, fazer uma hora e vinte na estreia aí da meia maratona. Tá bom? Então, depende de quem você é e o que você quer com essa meia maratona. Mas é possível? É possível, sim. Aí eu peço para que você entre em contato com a gente, para que a gente possa conversar melhor sobre esse seu planejamento de treinamento para fazer esse desenho até a data da sua prova. Mas é possível, sim. Ou não, né? Porque se você quiser 1,20 e você está realmente, vai depender. Porque vai depender do peso, da sua força, que você tem no seu corpo, o tempo hábil que você tem na sua semana para poder treinar. Então, depende, Fê. Mas é possível, é possível, é possível acreditar e a gente tem que acreditar para conseguir se manter em movimento. Vamos nessa. O Guzanin mandou aqui. Olá, professor. Eu tenho 51 anos e já participei de três maratons. Parabéns, Gu. E é possível abaixar o tempo nessa prova, mesmo envelhecendo? Pô, Guzé, tem uma parada que é muito dita, né? Que depois dos 30 anos, a gente vai perdendo muito da nossa capacidade, né? Fisiologicamente, a gente começa a decair. A gente não tem mais a tanta potência, a recuperação do nosso organismo já não é a mesma. Só que aí tem uma parte que é a fisiologia. Só que tem outra questão, esse potencial fisiológico que a gente tem. Só que outra coisa é você explorar esse potencial. Porque você teve uma possibilidade aqui. Aí você foi caindo com a idade. Você estava aqui embaixo, não treinava, tal. Seu potencial estava lá longe. Aí começou a cair. Você estava aqui, caindo. Caiu, opa, comecei a treinar. Aí você começa a subir, subir. O potencial está caindo, mas você vai estar muito melhor do que você estava aqui aos seus 30 anos sem fazer nada. Mesmo aos 51 aqui, você começou a desenvolver o seu potencial. E como que a gente pode desenvolver o potencial? Treinando certinho, comendo certinho, dormindo certinho, descansando dentro de uma periodização, planejamento de treinamento. Então é possível. Porque muitas vezes quando a gente é mais novo, a gente deixa de lado várias coisas. Como noites de sono bem dormidas. Isso acaba cobrando peso quando a gente está mais velho. Porra, eu lembro quando eu era moleque, jogava bola, ia para a noite e no outro dia jogava três partidas direto, como se nada tivesse acontecido. Hoje, se eu vou para a noite, eu não sou ninguém no dia seguinte. Então é um processo no qual você tem que ir trabalhando e tendo conhecimento sobre o seu organismo. Então você tem que ser muito mais resiliente, tem que ser muito mais... Fica um chato, né? Escolher, fazer escolhas mais conscientes sobre o que você vai fazer e onde você vai fazer força. Porque o seu organismo não vai responder da mesma forma quando você tinha 30. Mas que com 51 ainda dá para explorar muita coisa, dá para crescer muito? Ah, dá sim, cara. Vamos nessa. É só treinar direitinho, organizar o seu treinamento, um bom planejamento, de acordo com as suas possibilidades, que dá para a gente conquistar muita coisa ainda. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vamos para a última pergunta aqui, do Marcos Martins 1. Quanto tempo de antecedência iniciar os treinos para uma meia-maratona? Minha última foi há um ano. Pô, Marcos, se você depois da sua última meia-maratona, você não fez mais nada, chutou o balde. O balde está longe para ir buscar, cara. E aí depende de quando que é a outra que você quer fazer, né? Quando que é? Você está paradão? Há um ano paradão? Você quer fazer essa meia-maratona, como eu falei anteriormente, em quanto tempo? Qual foi o tempo que você fez essa meia-maratona um ano atrás? Para a gente já tentar planejar. Pô, eu quero fazer abaixo de 1,20. Então, calma, gente. Pode botar essa prova do 1,20? Para daqui a três anos. Vamos fazer um planejamento certinho. Quanto tempo disponível você tem para treinar? Você vai virar um atleta amador profissional? Vai treinar em dois turnos? Sua alimentação pode encaixar certinho? Você já tem força suficiente no seu organismo para aguentar a pancada? Então, depende. Não tem como bater o martelo. Mas, de uma forma segura, a gente sempre fala em 24 semanas para você treinar, né? Ou seja, 24 semanas são seis meses de treinamento. Dá para você buscar uma meia-maratona em seis meses de treinamento. Só que não vai ser uma meia-maratona abaixo de 1,20, muitas vezes. Mas uma meia-maratona para duas horas e meia, para que você possa fazê-la com segurança, com força, com capacidade, para curtir esses 21 quilômetros, mesmo que de uma forma lenta. Beleza? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa live de hoje. CP Responde de número 35. Para maiores dúvidas, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente. Toda segunda-feira a gente está aqui tentando diminuir esse espaço entre a gente e tirar as dúvidas para os corredores para que vocês possam correr com mais saúde, com mais consciência, principalmente de quem vocês são e onde vocês querem chegar. Se vocês precisam de apoio, de ajuda, alguém especialista nisso, bem, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Lembrando que a gente tem treino em São Paulo, Rio, Salvador, Bahia, Salvador, né, doidão? BH, Belo Horizonte, Porto Alegre e breve em mais locais. Ah, em Fortaleza a gente tem uma galera com a Tereza, que é a nossa embaixadora, que se reúne para treinar. Estamos aí, mundão afora, sempre. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço, bons treinos, boa semana e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.